O Vento O Vento, o Vento é minha, corre, corre sem parar Corre o vento, faz mal tempo e é subida lá no mar Corre, corre, corre o vento para o mar Corre, corre, corre o vento para o mar Corre, corre o vento para o mar Corre, corre o vento para o mar